Olá, meu nome é Melissa Lorenz e eu não estou nada bem. Ai, meu contorno do nariz. Bom, a Netflix cancelou mesmo o Sense8. Eu até esperei para gravar esse vídeo porque eu achei que iam vir qualquer tipo de explicação da Netflix ou dos produtores ou das Wachowski, mas não, aparentemente é isso aí mesmo. Sense8 foi cancelada depois de menos de um mês que a sua segunda temporada estreou. E nós aprendemos muitas coisas com o cancelamento de Sense8. A principal delas é que a Netflix está se comportando como uma grande empresa que é cancelando as séries por questões financeiras e ignorando a massa de fãs que vai ficar revoltada com isso, né? Além de Sense8, ela também cancelou The Get Down, que é uma série que trata também sobre minorias, né? Uma história sobre o gueto negro americano. Ou seja, ela se lembra de duas séries muito importantes sobre minorias, ao mesmo tempo que vão preenchendo outras séries sobre outras minorias e sobre as mesmas minorias, né? E assim, mantendo essa lacuna sempre preenchida para evitar críticas maiores. Mas esses dois cancelamentos são muito, muito impactantes para a comunidade que assiste a Netflix. Esse cancelamento de duas séries bem grandes, bem famosas, bem caras da Netflix, que é Sense8 e The Get Down, mostram pra gente como a visão da empresa mudou em relação aos seus usuários. Parece que eles atingiram um número de assinantes que dê a eles um conforto tão grande que eles não precisam se preocupar com o quão balígna será a reação das pessoas com o cancelamento de uma série como Sense8. E assim, eu sei que a segunda temporada não teve um roteiro fantástico. Eu tenho total noção disso, tá? Eu não vejo todas as séries porque o roteiro é fantástico. Às vezes eu vejo a série porque eu gosto dos personagens, tá? Eu sou uma pessoa que leu toda a saga do clone do Homem-Aranha, tá? Minha questão com o roteiro é muito pequena se eu gostar do personagem. E eu me recuso a aceitar que Sense8 foi cancelada por questões de audiência. Primeiro que eu não sei como funciona a Netflix, né? Eu não sei se a Netflix funciona com a audiência, porque audiência é uma coisa muito TV aberta, né? Então, quando a gente tem Netflix por demanda, que as séries ficam lá para serem vistas a qualquer momento, quantas vezes você quiser, eu não entendo muito bem como é essa ideia de audiência, né? Porque você não tem intervalos comerciais e a propaganda é feita de outra forma. Não tem um mês que saiu a segunda temporada. Quer dizer, agora eu tenho a obrigação de maratonar a série assim que ela sai, porque senão a Netflix diz que não teve sucesso. Por exemplo, eu ainda não assisti Dear White People, porque eu não queria começar uma nova série, né? Que fale sobre questões sociais. Eu não queria, eu quero fazer isso quando eu estiver com a cabeça mais aberta para isso, porque eu estou acompanhando outras séries. Então, se Dear White People não for renovada, a culpa é minha porque eu não maratonei de uma vez assim que eles se estrearam. Então, para que tem catálogo, né? Fora que a gente não tem acesso a números de Sense8, né? Porque a Netflix não disponibiliza os seus números de acesso para as pessoas. Então, assim, eles falam que uma série flopou ou não, a gente não tem a menor ideia. Porque se você não se lembra, eu lembro de sempre pedir para a Netflix salvar séries que eram canceladas. Então, quer dizer, se a Netflix começa o seu processo de cancelar séries que são o seu carro-chefe de popularidade, a gente tem um problema. O Bruno Carvalho tem um texto incrível que explica por que o cancelamento de Sense8 não faz o menor sentido. E eu vou deixar ele no link aqui nas descrições desse vídeo, tá? Porque eu li e eu concordo 100% com o que ele está falando. E aí você pode estar se perguntando, Melissa, ó, Melissa, você está fazendo um vídeo para falar de um texto de outra pessoa que você concorda? Não era mais fácil só compartilhar um texto? Era. Mas aí eu resolvi o quê? Eu resolvi falar sobre o segundo problema do cancelamento de Sense8. As pessoas que ficaram felizes com isso porque elas não têm um bingo de empatia. Porque se elas tivessem empatia, elas teriam assistido Sense8. Porque Sense8 é só empatia! Não que eu me incomode com a galera comemorando. Eu estou pouco, é o quê? Me fudendo. Mas me incomoda as pessoas que apresentarem, assim, Capitão, óbvio. Eles cancelaram Sense8 por causa de dinheiro. Ah, não me diga! Ah, não. Menina, que bom que você, tão esperta, veio me contar isso porque eu não tinha a menor ideia que era uma questão financeira, o cancelamento de Sense8. Que bom que você, uma pessoa tão esperta, me contou isso. Ou ainda, um texto que rola por aí dizendo que os fãs de Sense8 não aceitam o mundo como ele é. Porque a gente não sabe como o mundo funciona. Quem sabe é a pessoa que escreveu o texto, que é muito mais iluminada, porque ela não é fã de Sense8. Porque se ela fosse fã de Sense8, ela não aceitaria o mundo como é. Porque, afinal de contas, ou você entende o mundo como ele é, ou você é fã de Sense8 na cabeça de algumas pessoas com os argumentos meio idiotas. E eu me peguei pensando que, de fato, eu não aceito como o mundo funciona. Eu aceito, porque eu acho que o mundo está bem errado. Acho que essa, inclusive, é uma das razões de eu simpatizar tanto com o Sense8. Na verdade, eu entendo perfeitamente como o mundo funciona. Eu só exijo dele uma coisa que ele não tem, que é coerência. Porque não tem coerência em você mandar atores para todos os lugares do globo, fazer eventos, participar de Comic Con, fazer uma propaganda absurda em cima de uma série, se você cancela ela, menos um mês depois dela estrear a segunda temporada. E eu também não acredito, não aceito, que eles não tinham a menor ideia de que Sense8 custaria muito caro e que talvez não se pagasse no seu primeiro mês de divulgação. Tem alguma coisa errada aí na comunicação entre as irmãs Wachowski e a Netflix. Tem alguma coisa que não está batendo nessa história. Eu não sei se é um golpe de marketing, eu não sei se eles estão enxugando realmente a programação, estão precisando de dinheiro. Eu duvido, porque o faturamento da Netflix está bem alto. Nada justifica um fim de Sense8 sem um final fechado para a gente. Nada. Não existe nenhuma justificativa. Eles podem virar assim, olha só, a gente precisa de doação do público para finalizar a Sense8 porque a gente tomou um prejuízo muito grande. Eu tenho absoluta certeza que eles vão conseguir todo financiamento no mundo inteiro. Porque é uma série de representatividades não só de gênero e raça, mas também de nacionalidades. Uma série que vai para vários lugares do mundo e contrata os atores daquelas localidades, os produtores daquela localidade. Eles geram uma sequência de empregos, eles geram uma sequência de impactos e eu tenho absoluta certeza que eles geram uma sequência de empatias com as pessoas. As pessoas se reconhecem naquele trabalho, reconhecem as suas cidades. São oito cidades, no mínimo, representadas de uma forma muito bonita pela série. Então, além de dizer, junto com o Bruno Carvalho, que o cancelamento de Sense8 não faz o menor sentido, esse vídeo também é para a gente abrir os olhos para a Netflix e ver que bom o nosso conforto e a nossa certeza de que séries muito queridas e muito importantes vão acabar. Não é mais garantido, né? A gente não tem mais essa certeza. Então, não sei se, por exemplo, eu vou iniciar ou não uma série nova na Netflix quando ela aparecer para mim, porque talvez ela seja cancelada. Até é mais fácil do que as televisões abertas, porque se você cancela uma série de TV abertas, você tem que ter outra para botar no horário, né? Então, às vezes, não é uma coisa tão fácil. Como é catálogo, eu posso simplesmente cancelar depois de um mês, porque já está lançado. Eu não tenho horário de grade para preencher. Serve também para a gente pensar como as pessoas adoram criticar coisas como se elas fossem as donas da razão. Você permite que elas não gostam de uma série, né? Ah, não é da série, não. Então, baseado nisso que eu não gosto, eu acho muito bom dela ter terminado. Foda-se se os fãs gostam do nome da série. Foda-se se isso não faz o menor sentido. Foda-se se as pessoas estão chateadas. Elas não têm o direito de ficar chateadas, porque, afinal de contas, elas precisam entender como o mundo é. Desculpa, querida. Eu entendo perfeitamente como o mundo é, tá? O que eu não entendo é como alguém aceita o mundo do jeito que ele era. Só isso que eu tinha para dizer. E vamos... Deixa pra lá. Realmente, a cena do contorno do nariz foi filmada depois do vídeo, porque eu não sou louca, eu não sou maluca de tirar o contorno do nariz antes de gravar, né? Porque eu não sou doido, mas agora tá coçando aqui, porque, gente, o pó é alergênico, é um negócio horrível, tá? Eu vou tirar tudo aqui, porque tá bem difícil, com certeza.